É muito provável que você conheça Os Incríveis, Monstros S.A., toda a franquia de Toy Story. Tudo isso você pelo menos já assistiu uma vez na sua vida. Mas e se eu te dissesse que todos esses filmes estão na verdade desconectados? Todos eles estão do mesmo universo? Ou melhor, e se a gente for mais além do que isso? E se na verdade todos os filmes do estúdio da Pixar, na verdade, estejam conectados? Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma mega teoria que fala sobre tudo isso. E eu já te adianto que além dela fazer muito sentido, ela é incrível. Então já senta aí porque o vídeo de hoje vai dar longo. Pega sua pipoca e vem comigo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Iglazouce e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu já te adianto que não fui eu que criei essa teoria. Até porque você provavelmente já deve ter escutado falar sobre ela. Ela é uma teoria muito famosa na internet. Ela, especificamente, foi criada por um jornalista americano chamado John Negroni. Provavelmente eu falei isso aqui errado. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira conferir a teoria original que ele mesmo criou. Porque no vídeo de hoje eu vou te contar essa mesma teoria, obviamente, seguindo a mesma base. Só que de acordo com a minha interpretação. E além disso eu vou falar novos filmes da Pixar. Que obviamente na época em que ele escreveu essa teoria ainda não tinham sido lançados. Então você já percebeu que o vídeo de hoje tá muito bom. Um último aviso antes de começar é que você vai perceber que alguns filmes da Pixar eu não vou mencionar aqui. Porque alguns não vão mudar na linha cronológica da teoria. Então não faz muito sentido eu falar eles aqui. Sendo que no geral eles não vão mudar em nada. Eu vou falar apenas os que realmente acrescentam alguma informação. E eles são muitos. Então a teoria da Pixar começa com o filme O Bom Dinossauro. A gente acredita isso principalmente por retratar uma época mais antiga. Isso em comparação com os outros filmes que a Pixar já lançou. E nesse universo os dinossauros eles não morreram por meteoro. Que é a teoria mais aceita hoje em dia pelos cientistas. De como os dinossauros não existem mais hoje em dia. Essa teoria muito famosa que você provavelmente deve conhecer. Diz que o meteoro vem aqui na Terra e... BUM! Dinossauros morreram. Morro de pena. E como eu disse no universo da Pixar. Eles continuaram a existir. E por causa disso os seres humanos e os dinossauros começaram a viver juntos. Isso pelo menos por um curto tempo. Porque futuramente aí sim eles entrariam em extinção. Isso é até retratado no filme O Bom Dinossauro. A vegetação tava morrendo. E os dinossauros aí estavam ficando sem comida. E além disso tava acontecendo muitas enchentes. Tanto que o pai do Arno, o protagonista do filme. Ele acabou morrendo por causa de uma dessas enchentes. E como a gente sabe. Os seres humanos são muito mais inteligentes do que os dinossauros. E por causa disso eles conseguiram sobreviver. Por causa da sua inteligência como eu tinha dito. A teoria então segue com o filme de Valente. Que por sua vez se passa na Escócia Antiga. E guarda bem essa informação porque ela vai ser muito importante. Se você já manja um pouco de Pixar. Já deve saber o que eu quero falar. Mas mesmo assim presta atenção. Aqui a gente vê que a Merida, protagonista desse filme. Descobre a magia de uma bruxa. Que como a gente sabe transformou a sua mãe em um urso. Mas o que muita gente não sabe. É que essa bruxa em específico. Possui outros poderes muito mais interessantes. Ela por exemplo transforma uma porta normal em um portal. Mais uma informação importante. E ela ainda consegue dar inteligência a objetos e a animais. Isso até é mostrado no filme. A vassoura da bruxa ganha vida do nada. Fica varrendo sozinha. Inclusive eu acho que eu queria esse poder. E ainda aquele pássaro dela consegue falar. Algo que eu também queria. Imagina eu poder falar com o teu cachorro. Essa inteligência foi passando para outros objetos. E aí nos levando lá pra franquia de Toy Story. Onde aqui a gente vê obviamente brinquedos. Que possuem vida própria. E também inteligência. A mesma inteligência lá da vassoura da bruxa. Mas uma coisa que tem que deixar claro. É que os brinquedos eles são de um grande processo de evolução. Não foi assim do dia pra noite que aconteceu tudo. Porque como eu tinha dito. O Valente se passa na Escocia Antiga. Enquanto Toy Story se passa lá pelos anos 90. 1995 pra ser mais exato. Eu já fiz um outro vídeo falando melhor sobre isso. E vou deixar aqui nos cards caso você queira ver ele depois. Ele tá super legal. Vale a pena você assistir. Porque aqui eu vou dar mais um resumo disso. Não vou me aprofundar muito. Porque como eu disse. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso. Mas assiste ele depois. Continua aqui. Você é um brinquedo. Um outro exemplo claríssimo dessa evolução. É nos mostrado lá no filme de Ratatouille. Onde como obviamente conseguimos ver. Ratos estão se comportando como seres humanos. Essa é literalmente a mensagem do filme. E como já era de se esperar. Algumas pessoas perceberam o perigo. Que era essa evolução dos animais. Porque como a gente sabe. Os humanos matam, torturam, machucam os animais. E se essa evolução fosse mais além. Isso poderia causar uma guerra. Animais contra humanos. Quem você acha que ia ganhar? Me conta aqui embaixo nos comentários. E algumas pessoas daí realmente começaram. A espalhar esse medo que elas tinham sobre os animais. Medo de uma guerra acontecer. E como por exemplo o Chef Skinner. O próprio vilão lá de Ratatouille. Lá no meio do filme. Ele já começa a fazer isso. O próprio vilão lá de Up em Altas Aventuras. Ele literalmente controla os seus cachorros. E agora eu te pergunto. Por que será? Eu chuto que era o medo que ele tinha de uma guerra acontecer. Alguns anos depois de evolução. A gente chega lá no filme de Procurando Nemo. Onde aqui a gente consegue ver claramente. A rivalidade de humanos contra os animais. Agora os animais estão muito mais inteligentes. Tanto que a gente vê no filme de Procurando Nemo. Eles discordando das ações dos seres humanos. Mas eles ainda não falam o que eles pensam. Porque eles ainda não conseguem se comunicar com os seres humanos. E além disso a gente percebe como que essa evolução impactou no mundo dos animais. Os peixes por exemplo eles tem uma sociedade. Tem meio que uma cidade debaixo do mar. Tanto que a própria Dory ela é um peixe que sabe ler. Quem não se lembra da icônica frase Peixama 42 Wallabuei Sidney. O que tinha lá? O que estava escrito na máscara? Peixama 42 Wallabuei Sidney. Mas como a gente sabe não foi apenas os animais que sofreram essa evolução. Os objetos também passaram por isso. E é por esse motivo que a gente agora vai começar a falar. Sobre o apocalipse das máquinas. Que é o principal ponto da teoria da Pixar. Em Os Incríveis a gente vê pela primeira vez. Uma máquina se questionando em obedecer um ser humano. Especificamente aquele robô lá do síndrome. E apenas para relembrar. Tudo isso aconteceu por causa da magia da bruxa lá de Valente. Sem ela isso não seria possível. Mas Nicola se Os Incríveis tem super heróis. E os super heróis obviamente devem ser conhecidos pelo mundo inteiro. Por que que eles não aparecem em outros filmes da Pixar? Se tudo está conectado eles deveriam aparecer em algum outro filme? Né? Eu vejo muitas pessoas se perguntando sobre isso. Eu próprio já tive essa dúvida. Mas se você parar para pensar. Isso já é respondido no próprio filme de Os Incríveis. Porque os super heróis eles ficaram 15 anos sem combater o crime. Isso é literalmente falado no primeiro filme. E as pessoas ao redor do mundo. Obviamente conheciam eles. Deveriam admirá-los. E por causa disso eles começaram a fabricar roupas e brinquedos. Desses super heróis. Tipo esse daqui ó. Que eu entrei dentro do universo da Pixar. Fui numa lojinha aleatória e consegui ele. Sem ficar de olho né. Vai saber se ele foi infectado pela magia da bruxa. Até mesmo em procurando o Nemo. A gente vê esse menino lendo um gibi do Senhor Incrível. E até em Ratatouille ter referência aos heróis. A gente vê o Linguine usando uma cueca dos Incríveis. Ou seja o que eu estou querendo falar aqui. É que essa questão dos heróis não vai interferir em nada na teoria. Seguimos o baile então. Voltando então para a teoria da Pixar. Vamos falar agora um pouco sobre o começo do apocalipse das máquinas. E você vai ver o quanto que isso é importante para a teoria. Resumidamente o mundo ele estava passando por uma revolução industrial. Isso a gente vê em vários filmes da Pixar. Em Up por exemplo. Tinha uma empresa que iria comprar a casa do Carl. E ela se chamava especificamente BNL. E já te dando um spoiler. Ela vai ser a responsável pela grande destruição do mundo. Que a gente vê lá no filme Wall-E. Mas vamos por partes. A BNL foi criando várias máquinas. Isso para facilitar a vida dos seres humanos. E essas máquinas em específico. Estavam ganhando inteligência própria. Por causa daquela evolução da magia da bruxa. Eu estou cansado de falar isso aqui. E muito tempo depois. Mais uma vez com uma grande evolução. As máquinas agora querem exterminar a raça humana. Porque agora elas não dependem de mais nenhum ser humano. Mas antes de contar tudo isso. Se inscreva aqui no canal. Porque toda semana eu trago conteúdo sobre as animações. Você está vendo o quanto que esse vídeo está dando trabalho né? E está vendo o quanto que essa teoria é bombástica. Então se inscreva e ativa o sininho. Para a gente não perder mais nenhuma teoria da Pixar que sair. E olha que semana que vem já tem mais teoria da Pixar. E ela também está genial. Porém tinha um problema. Para as máquinas exterminarem de vez todos os seres humanos. Porque é verdade. Elas não dependiam mais deles. Então por que elas simplesmente não mataram todos? Acontece que as máquinas precisam da energia dos seres humanos. Para ganharem vida. Já já eu falo melhor sobre isso. Mas o que importa é que as máquinas mandam os seres humanos. Para o espaço lá na nave da BNL. E resumindo elas escravezam todos os humanos. Para que eles sejam totalmente dependentes delas. E mais uma vez tudo isso era desmostrado lá no filme Wall-E. Obviamente demorou bastante até tudo isso acontecer. Mas as máquinas com certeza deram uma manipulada nos seres humanos. Para que eles fossem logo para a nave da BNL. E deixassem o mundo só para as máquinas e para os robôs. Que na verdade tudo a mesma coisa. Você lembra por acaso daquela guerra entre humanos e animais? Acontece que agora as máquinas também ganharam essa inteligência? Elas obviamente ficaram no lado dos seres humanos. Por causa daquela dependência de energia deles como eu tinha dito. E aí assim os animais acabaram perdendo. E as máquinas obviamente são muito mais fortes. Seria praticamente impossível você ganhar de todas elas. E aí assim não existia quase mais nenhum animal. Porque alguns mamíferos, algumas aves, a maioria insetos conseguiram sobreviver. Mas isso a gente vai deixar mais para o final do vídeo. Então agora com todos os humanos lá no espaço. E com todos os animais, entre muitas aspas, estarem extintos. O mundo agora é completamente todo das máquinas. E isso especificamente é mostrado lá na franquia de carros. E você pensando que uma cunha era bonzinho, né? Não é nada. A cidade dos carros é muito parecida com as nossas. Com as dos seres humanos. Mas obviamente não tem nenhuma pessoa ali. Porque como eu tinha dito, todas elas estão lá no espaço. E aí por isso que depois de muitos anos das máquinas dominando totalmente a Terra. O planeta ficou tão sujo que nem elas conseguiram sobreviver. E especificamente apenas uma máquina não morreu. O Wally. O criador da teoria, aquele que eu tinha mencionado no início do vídeo. Ele diz que isso aconteceu por causa do lado mais humano que o Wally tem. O Wally, por exemplo, escuta música, assiste filmes. E ele até é amigo de um outro ser vivo. Numa barata. Mas que ainda assim é um ser vivo, né? Podia ser um cachorro. Mas como ele não tinha muitas opções naquele momento. Uma barata até que serve. No final do filme, como a gente sabe. Os seres humanos retornam para a Terra. E plantam a última árvore que existe no universo inteiro. E nos créditos do filme, a gente vê que ela cresceu. E depois de muito tempo, ela seria a mesma árvore lá de vida de inseto. Também conhecida como a grande árvore. E também é por esse mesmo motivo. Que a gente não vê humanos durante o filme de vida de inseto. E também quase nenhum outro animal. Porque como eu tinha dito, poucos agora estão existindo. A maioria entrou em extinção anos atrás. E nesse mesmo filme, a gente percebe uma grande evolução. Que aconteceu principalmente com os insetos. Obviamente com os insetos, né? Porque a gente não tem nenhum outro contato com algum outro animal. Agora, eles literalmente se comportam como seres humanos. Porque além de cidades que eles já tinham antes. Agora, elas se desenvolveram muito mais. Porque muito tempo depois dessa evolução. Surgiram prédios, restaurantes, leis de trânsito. Tudo por causa de uma velhinha que transforma uma pessoa em urso. Então agora, todos os sobreviventes desse apocalipse. Isso tanto de animais quanto humanos. Repovoaram de novo toda a Terra. Porque como eu tinha dito antes, não existia mais quase nenhum outro ser vivo. Mas você lembra que eu disse que as máquinas morreram por causa da poluição que elas mesmas causaram? Essa poluição causou uma radiação na Terra inteira. E por causa disso, os humanos e os animais começaram a sofrer mutações. O que ocasionou na origem dos monstros. Que a gente vê lá em Monstros S.A. No primeiro filme, especificamente, a gente vê um problema muito grave. A falta de energia. O que até seria comum, levando em conta que eles estão vivendo um pós-apocalipse. Mas os monstros, eles descobrem uma tecnologia capaz de resolver isso. As portas. Elas conseguiam fazer com que os monstros voltassem para o passado. Na época em que os humanos ainda não tinham sofrido mutações. E os monstros, daí, roubavam a energia dessas pessoas. Igual as máquinas faziam para sobreviver. E essa mesma energia que os monstros estavam tirando das crianças. É a mesma energia que dá inteligência para os objetos e os animais. Essa energia, meu filho, é a magia da bruxa lá de Valente. E as portas também seriam. Porque seria aquele poder dela de teletransporte. E o mais louco disso é que faz sentido. Cara, é por isso que eu amo animações. Olha o dia que a gente tá chegando com esse vídeo. Como a gente já tá cansado de saber. Essa energia que os monstros tiravam era do medo das crianças. Através do grito delas, pra ser mais específico. E eles faziam isso não só porque elas eram mais fáceis de assustar. Mas também porque essa energia que eu tinha falado. Por algum motivo, era mais forte nas crianças do que nos adultos. Eu também fiz um vídeo explicando melhor sobre isso. Vou deixar aqui nos cards. No final do filme de Irmãos S&A. Eles então descobrem que a energia da alegria é muito mais poderosa que a do medo. E aí, por esse motivo. Os monstros começam a fazer as crianças agora rir. E não há mais a gritar. Isso agora, especificamente, tá sendo retratado. Lá na nova série que saiu no Disney+. Os monstros no trabalho. Inclusive, ela tá ficando bem legal. Se você não assistiu ela, eu te recomendo muito. A Abu, depois de tudo que aconteceu no filme. Iria procurar o Sully para vê-lo novamente. E aí, no meio disso. Pra encontrar o seu velho amigo de novo. Ela descobriria que ela tinha três poderes. E existe uma teoria de que ela seria filha de super-heróis. Lá no Universo dos Incríveis. O que pra mim faz muito sentido. E assim, antes de eu te contar. Te senta aí na cadeira, se tu ainda tá de pé. Porque a minha cabeça explodiu quando eu soube dessa teoria. Esses poderes, especificamente, eram de dar inteligência em alguma coisa. Isso podia ser tanto de objeto, quanto animais. E além disso, ela podia fazer um teletransporte temporal. Ela podia se teletransportar pra qualquer lugar, de qualquer tempo que ela quisesse. Tipo, se ela estrada o dedo. Ela pode ir pra Grécia Antiga, se ela quiser. Entendeu? É a dimensão desse poder. E sim, meu amigo. Se esses poderes te parecem familiar. É porque eu tô querendo te dizer que a Boo, na verdade, também é a bruxa de Valente. A que basicamente criou todo o Universo da Pixar. A Boo, no futuro, iria procurar o Sully. Porque ela descobriria, especificamente, esse seu poder de teletransporte. E também, de acordo com essa teoria, ela conseguiria viajar no tempo, como eu tinha dito. Isso por causa do ano que se passa a cada filme. A Boo, ela não sabia onde e nem quando o Sully tava. E por isso, ela começa a viajar aleatoriamente no tempo. Até que, de alguma forma, milagrosa encontrar ele. E se isso ainda não te convenceu, existem algumas provas no próprio filme de Valente. Que prova que aquela bruxa é uma viajante no tempo. E também que ela tá procurando o Sully. E se ela tá procurando o Sully, é porque ela é a Boo. A bruxa, ou a Boo, como você preferir chamar. Ela tem talhado na sua casa uma imagem do Sully. Pra ela não se esquecer dele. E além disso, ela ainda talha o carro do Pizza Planet. Que, obviamente, é algo do futuro. Não é algo da Escócia Antiga. A única coisa que ela não sabia é que ela mesma era culpada por ela conhecer o Sully no seu passado. Quando ela era criança. É a coisa mais esquisita que você já disse. E dois irmãos seria algo mais ou menos monstros da Sinhar. Porque muitos dão esse passo em as pessoas que vieram pra Terra. Isso quando elas estavam lá na nave da BNL. A aparência delas vão evoluindo. E se tornam parecido com criaturas mágicas. Ou seja, tudo por causa que a Terra tava radioativa. E daí os animais e os humanos viraram os monstros ou as criaturas mágicas. Que a gente viu nos filmes de Mons S.A. e de Dois Irmãos. Mas antes da gente concluir a teoria. Algumas animações, como eu tinha dito, eu não falei aqui. Porque elas, no geral, não fazem tanto sentido na teoria da Pixar em si. Mas se você prestar bastante atenção em todos os filmes do estúdio. Vai perceber que todas essas animações falam de assuntos muito parecidos. Por exemplo, Viva a Vida é uma Festa. Fala sobre você não se esquecer das pessoas. O que já se conecta com o Up e outras aventuras. Porque o Carl não queria se esquecer da Ellie. O Senhor Incrível que não queria ser esquecido como herói. E isso é algo muito legal e muito importante. Que eu achei legal trazer nesse vídeo. Porque mostra o quão complexo é essa teoria da Pixar. Independente se essa teoria é ou não verdadeira. Embora faça muito sentido. É legal a gente ver que os filmes da Pixar estão muito mais além. Conectados do que apenas isso. E se você também chegou a perceber isso. Deixa um like aí embaixo. Pra eu saber que você também é atento nos filmes. E além disso, isso vai me ajudar muito. Porque deu uma trabalheira montar esse vídeo. E trazer aqui pra você. E não custa nada você deixar o seu joguinho aí embaixo. Mas eu obrigado por passar mais um TV aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.